oi pessoal que nos acompanha hoje vou mostrar outro tipo de chama pomba um chamariz para pomba né esse aqui é um pouco diferente dos outros que a gente tem esse aqui ele é feito em EVA né a forma de EVA e ele é fácil de transportar e é fácil de usar também então se você quiser usar pomba para chamar mais pomba fica bem mais fácil né aqui vem um jogo de seis pombas como vocês podem ver ela é bem compacta fácil de transportar vocês veem ó fica assim e vem com um clipe um bar né tem um pregador aqui esse pregador você pode colocar em galhos ou mesmo colocar um pedaço de madeira fincada no chão para que você possa colocar esse pregador esse clipe segurando ok como que você utiliza essa pomba é fácil aqui no rabo da bomba tem um furo tem um furo ela em EVA é macio como vocês podem ver basta assoprar é claro que ela vai murchar mas durante o céu de ficar no sol ela vai inchar um pouco mais então para você usar a pomba basta assoprar o rabo da pomba eu estou danizado sozinho aqui porque é engraçado mesmo você sopa o rabo da pomba e a pomba enche bom está aí o chamarim de pomba é um jogo de seis pombas para você chamar mais pomba ainda então basta assoprar o rabo da pomba que ela vai encher ok e você coloca onde você quiser a pomba para chamar mais pombas é isso aí pessoal espero que tenham gostado muito obrigado até a próxima valeu e aí Qualquer este 良